Vem pra cá, Maria Cecília e Rodôs! Não precisa nem falar o que anda fazendo que eu perco a razão Dentro do meu peito ainda explode o desejo da nossa paixão Eu juro, se sinto você distante já não sei o que fazer Sem rumo não consigo acreditar que por tão pouco pude te perder Sei que a hora é essa, é o momento de recuperar Todo aquele amor perdido volta logo, não posso esperar Joga a mão de ela em cima! Seu jeito, seu cheiro me faz enlouquecer O seu olhar me envolve e me enche de prazer Seu jeito, seu cheiro me faz arrepiar Será que não percebe que nasci pra te amar? Seu jeito, seu cheiro me faz enlouquecer O seu olhar me envolve e me enche de prazer Seu jeito, seu cheiro me faz arrepiar Será que não percebe que nasci pra te amar? Eu juro, se sinto você distante já não sei o que fazer Sem rumo não consigo acreditar que por tão pouco pude te perder Sei que a hora é essa, é o momento de recuperar Todo aquele amor perdido volta logo, não posso esperar Seu jeito, seu cheiro me faz enlouquecer O seu olhar me envolve e me enche de prazer Seu jeito, seu cheiro me faz arrepiar Será que não percebe que nasci pra te amar? Seu jeito, seu cheiro me faz enlouquecer O seu olhar me envolve e me enche de prazer Seu jeito, seu cheiro me faz arrepiar Será que não percebe que nasci pra te amar? Seu jeito, seu cheiro me faz enlouquecer O seu olhar me envolve e me enche de prazer Seu jeito, seu cheiro me faz arrepiar Será que não percebe que nasci pra te amar? Nasci pra nada, mas o que você faz enlouquecer Seu jeito, seu cheiro me faz arrepiar Seu jeito, seu cheiro me faz arrepiar Quem gostou faz barulho aí gente Que noite especial Uma música tem apenas 3 minutos E marcam a nossa vida pro resto dela E a música de Mato Grosso e Matias Com certeza marcou a vida de Maria Cecília e Rodolfo pra sempre E a música de Mato Grosso Mato Grosso Procomunicanto A música de Mato Grosso Amor A música de Mato Grosso Mato Grosso E a música de Mato Grosso Amor Mas não vai reciprocal Mato Grosso